É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo do amor E vamos a tocar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Dois corações num só coração Duas paixões numa só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão O que é que faz bater forte o coração? É o amor, é o amor O que é que faz subir a nossa tensão? É o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor O que eu sinto no meu coração É o amor, é o amor, é o amor É loucura, entrega, é paixão É amor, é o amor, é o amor O que eu sinto no meu coração É amor, é o amor, é o amor É loucura, entrega, é paixão É o amor, é o amor Obrigado.